Oi pessoas, meu nome é Ed Lopes e hoje eu vou mostrar pra vocês como deixar a área de trabalho do Photoshop mais intuitiva e de um jeito que te rende mais tempo pra trabalhar, ok? Então vamos lá então. Quando você abre o Photoshop, é exatamente essa configuração aqui de tela que você tem. Pra mim, isso é uma bagunça, eu não consigo trabalhar desse jeito. As abas estão confusas, eu acho que tem abas aqui que eu não vou usar, então o que eu faço? Eu adapto essa área de trabalho ao que eu acho que é mais, ao que me rende mais tempo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que eu faço isso. Primeira coisa que eu retiro, que você pode ver aqui, a aba das layers, onde que ela fica. E aqui eu tenho grande dificuldade porque... Nessa imagem aqui, por exemplo, essa ambientação de imagem que eu fiz, eu tenho várias layers. Então se eu fico aqui nesse pedaço, eu acho muito confuso, porque eu tenho que clicar aqui na barra até eu achar a layer que eu quero. Então eu acho que isso toma demais o meu tempo. Certo? Essa é uma das primeiras coisas que eu não gosto dessa área de trabalho. Aqui eu tenho uma aba que é da biblioteca da Adobe. Como eu assino o pacote da Adobe, então eu acho que eu tenho 20 GB que eu posso colocar arquivos e esses arquivos ficam salvos na nuvem. Aonde eu fizer login pra usar os produtos da Adobe, automaticamente essa biblioteca vai aparecer pra mim. Aí é só fazer o download de algum arquivo que aí eu já posso usar em um trabalho. Mas enfim, aqui eu tenho umas cores que é o que a gente usa pra fazer as peças da Caixa Econômica Federal. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho numa agência que a gente cuida da conta da Caixa. Então sempre fica aqui online porque eu trabalho em casa, às vezes eu faço trabalho remoto, então eu deixo isso aqui salvo. Mas geralmente não é uma aba que eu gosto de deixar ela aberta, certo? Então o que eu faço? Venho aqui e close. Pronto, fechou a aba. Aqui eu tenho uma aba de tutoriais do Photoshop. Quando você instala o Photoshop, abre ele a primeira vez, então isso aqui já vem. Eu acho isso até bom porque se você não tem muita intimidade com ele, esses tutoriais aqui servem bem. Além do que, quando você abre esses tutoriais, no link que ele abre tem outros tutoriais ainda da própria Adobe. Então, numa primeira vez que você clicar, eu acho legal, mas depois já não serve mais, ok? Então vamos clicar aqui e close de novo. Pronto. Você pode perceber o que aconteceu. Eu já tenho uma área da minha imagem maior, né? Eu já consigo trabalhar melhor. Ctrl 0, então ela já ganhou mais espaço. Pra mim, ainda está complicada essa área de trabalho. Então o que eu faço? Essa aqui é a aba do History. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui pra fora. Eu vou clicar e segurar e arrastar pra fora. Pronto. Posso fechar isso daqui. Eu não uso essa aba do History, gente. Nunca usei, assim. Na verdade eu usei, mas eu tive alguns problemas que eu achava que era de um jeito e era de outro. Então eu prefiro não usar ela, tá? Bom, a gente já consegue melhorar isso aqui. Como a gente pode fazer pra melhorar mais? Vou aqui diminuir essas abas e aí ele vai ficar isso aqui só com o nome das ferramentas, né? Pra mim, esse nome, ele não tem sentido. Por quê? Porque eu já conheço esses ícones. Se você não conhece ainda os ícones, eu acho que é legal você deixar isso ativo. Mas com o passar do tempo, você já vai saber o que cada ícone quer dizer. Então pra mim também isso não faz sentido. Então o que eu faço? Diminuo mais ainda até ficar somente os ícones. Eu vou aqui abrir a aba das layers e olha só o tamanho que tá aqui a aba das layers. Eu só consigo ver duas layers por vez praticamente. Num trabalho que eu tenho muitas layers, isso pra mim aqui, cara, é um atraso de vida muito grande. Então o que eu faço? Eu vou recolher o painel, clico com o mouse e seguro, volto aqui pra cima ele e quando eu tiver azul, ó, esse azul aqui e não esse do quadrado, este azul, eu solto. A minha aba de layer já foi pra cima. Por que que eu deixo ela sempre em cima? É a aba que eu sempre uso. Ela sempre tá aberta e eu gosto de ver todas as layers. Quanto mais layers eu ver, eu ganho mais tempo com isso. Então eu vou abrir aqui de novo e você vê que eu continuo com duas. O que que eu faço? Clico e arrasto até embaixo. Eu deixo ela sempre aqui. Você pode ver nos meus tutoriais que a aba da layer está sempre aqui. Com isso feito, eu posso ainda aqui na minha aba adicionar algumas coisas. Eu tenho aqui a aba de window e todas essas janelas que você clicar, ela pode ser adicionadas a esta parte do Photoshop. Então eu vou clicar aqui em carácter ferramenta de texto, né? Ele abriu do lado, clico, arrasto e vou colocar ela aqui, exatamente aqui, abaixo dos pads. Se eu colocar, por exemplo, vou aqui em action. Pronto, o action abriu aqui fora, certo? Ele não abriria o dentro. O que que eu tenho que fazer? Clicar ele e arrastar até aqui. E aí você pode personalizar esta aba de acordo com as ferramentas que você mais usa, certo? Isso aí fica a critério de vocês. Feito isso, o que que você pode fazer? Você vem aqui nesta seta, clica e vem aqui, ó, new workspace. Então eu vou colocar aqui, ó, tutorial 2. Porque eu já tenho uma aba com o nome tutorial. E aí você fala, eu quero salvar as teclas de atalho, os menus e as barras de ferramenta. Eu vou dar um save, certo? E aí você já tem essa área de trabalho salva. Você pode colocar o nome que você quiser. No meu caso, a aba que eu trabalho é sempre com a AdLops. Por quê? Às vezes eu chego no computador de alguém, eu só, né, eu faço essa configuração, deixo o meu nome e a pessoa vai saber que fui eu que queria aquela aba de, essa configuração da área de trabalho. Se ele quiser usar ou deletar, ele fica à vontade. Mas agora eu já tenho aqui, a visualização das camadas já está mais fácil, eu não preciso correr tanto. Eu consigo ver aqui um grupo, consigo ver aqui todos os filtros, ó. Essa camada, por exemplo, ela tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze camadas que só trabalham em cima delas. Se eu tirar, vai sumir um monte de coisa, tá vendo? É que isso só está fazendo efeito na foto. Então, pra mim, isso é bem útil. E essa foi a aula, gente. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, né, dizendo que gostei. Se inscreva no canal, a gente sempre está fazendo vídeo. E se puder deixar um comentário com a sua dúvida, o que que você tem mais dificuldade no Photoshop, é só deixar o comentário aí que a gente vai tentar solucionar ele, tá? Valeu, galera. Até a próxima. E aí E aí